Não fique triste, não se zague Com tudo que eu fui a calça Sinto demais para mim agora Tenho o que lhe explicar Você comigo não vai Não adianta nem pensar Não vejo mais razão nenhuma Pra continuar Não quero mais ver amor Não penso em que eu sou Tô procurado também com você Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Uma palavra de carinho Jamais ouvi você falar Se eu vejo tão indiferente Fui o que me fez pensar No tempo que eu estou perdendo O amor que eu tenho por passar Deve existir alguém que é O que você não quer explicar Não quero mais ver amor Não penso em que eu sou Eu sou ruim Tô procurado Alguém você Não serve pra mim 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 Por um lado só que eu sei